Olá, Sr. Chico. Tudo bem? Eu estava esperando você. Pai, mãe, tudo bem? Tudo bem, filho. Oi, menina. Tá bom, Toninho? Oi, meu irmão. Tudo bom? Eu... Eu quero ter uma conversa particular com você. Claro, claro. Pai, me desculpe. Viu, mãe? Não, filho. Fala com a Azelinha, tá? Com sua licença. Com sua licença. Pode deixar, meu filho. Com licença. Vai conversar um pouquinho. Tá, tá. Jalinha, Toninho. Sente, Sr. Toninho. Por favor, sente. E... Tudo bem com o senhor? Vamos deixar de ler o e... Vamos entrar logo no assunto de uma vez. Aconteceu alguma coisa? Não mais vai acontecer. Pode ir falando, Sr. Francisco. Pode ir falando. Eu vim aqui pra... Pra ter uma conversa definitiva com você. Eu... Eu não quero passar de novo tudo que eu já passei. Eu não quero que a minha filha sofra o que já sofreu. Eu vou fazer tudo pra evitar que... Que ela tenha um... Um novo sofrimento. Sofra de novo tudo que sofreu. O Sr. Francisco vai me desculpar, mas estou achando o senhor meio nervoso. O que é isso? Calma. Vamos conversar direita. Fica assim, não. Eu não quero nada disso! O que é isso? Eu vim aqui pra te dizer uma coisa. De uma vez por todas. Eu não quero que você volte a se encontrar com a minha filha. Eu quero que você ignore a minha filha. Isso eu acho que eu vou obedecer ao senhor. Vou obedecer a troca de quê? Olha aqui, o senhor não se meta mais entre nós, não. Estou já me irritando com as suas implicâncias. Olha que eu não estou brincando também, ouviu? Eu não estou aqui pra brincadeira. Eu estou falando sério. Eu te entrego pra polícia dessa vez. Porque, por seu primeiro crime, agora tem cadáver. Estou me ameaçando, Sr. Chico? Estou. Estou, sim. Seu primeiro crime, lá de duas barras, um assassinato de Gastão. Já esqueceu, Cristiano? Já esqueceu? Olha aqui. Não vou deixar o senhor fazer ameaças pra cima de mim, na minha casa. Eu estou sabendo de tudo. Eu estou sabendo de tudo. É. Minha filha, quando estava lá, entre a vida e a morte, lá no hospital, sem saber, na incerteza se ia andar ou não, quando... quando ele disseram no hospital que ela não podia mais ser mãe, ali, naquele momento, com desespero, ela me contou tudo. Contou o quê? Do criminoso que você é. E que ela mesma ia entregar você pra justiça. Ela disse que ia me entregar? Gabi, eu não sei o que é que você faz pra trair a minha filha. Você enfeitiçou, Simone. Mas eu vou dizer mais uma vez, e desta vez, por todas elas. Eu não quero que você procure mais minha filha, não quero. Não quero nada. Esqueça, esqueça que ela existe, pelo amor de Deus. Esqueça. Apague ela da sua cabeça, porque senão... eu boto você na cadeia, desta vez, pra valer. Pra valer! Eu... eu não vou avisar outra vez o Cristiano Vilhena. Eu não vou... Saia da vida da minha filha. Eu acabo com você. Ouça, filho. Vou ler. Não é estranho que quando vos opondes a um homem... lhe dais coragem? E que quando impedis... seus passos... lhe dais asas? O senhor ouviu tudo, pai? Ouvi, filho. O que é que eu faço? Em frente, filho. Não deixe que lhe pisem. Lute, filho. Lute!